Sempre vai sair uma noite Que um povo desapareceu É um povo muito grande E aqui muito sofrer Viste como é o povo de mim Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de abenço Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra ser Onde está a chuva indúte dessa igreja E as irmãs do circo de oração Que a Deus tanto amavam As crianças que cantavam Elas também foram morais Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de abenço Aquele povo foi embora pra ser Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para a reconciliação Mas infelizmente não foram morais Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de abenço Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra ser Onde está aquele povo barulhento?